Boi tropical, a nova raça nacional. É, a Embrapa Meio Norte está desenvolvendo uma nova raça nacional, o boi tropical. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode sim contribuir com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente inscrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo essa corrente do bem, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Boi tropical, a nova raça nacional desenvolvida pela Embrapa Meio Norte, em parceria com vários produtores, é claro. Mas o que é esse boi tropical, professor? Boi tropical, ou chamado também de boi verde e amarelo, escolha o nome que você quiser. A Embrapa batizou de boi tropical. É uma raça que está sendo desenvolvida pela Embrapa Meio Norte, ainda está em processo de desenvolvimento pela Embrapa Meio Norte, que vai ser desenvolvida através de cruzamentos de raças taurinas brasileiras, eu vou falar quais são essas raças, raças taurinas comerciais e raças zebuínas. Qual é o objetivo de formar essa nova raça? O porquê dessa nova raça? Eu vou explicar. Ele tem fundamento. O objetivo é produzir um animal adaptado, produzir uma carne de boa qualidade, de maneira sustentável. Inicialmente a raça está sendo desenvolvida mais para a região norte e região nordeste, a região do Mato Piba. Mas é uma raça que vai se expandir para o resto do nosso país, usada no centro-oeste, usada na região norte, usada em todo o país, na região sudeste. Então o objetivo é criar uma nova raça usando a genética das raças taurinas nacionais. Já estão aqui há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Passaram por uma intensa seleção natural, tem genética para adaptação, para resistência. É animal adaptado, animal que consegue converter pasto de boa qualidade em carne. Animais férteis, doces. Então o objetivo é aproveitar essa alta adaptação das raças taurinas nacionais para formar uma nova raça, uma raça adaptada. Na verdade essas raças taurinas vão entrar como base para cruzamentos. E essa raça vai ser formada através de cruzamentos. Tá pessoal, e quais são as raças taurinas nacionais? Eu não conheço. Então vou te mostrar agora. As raças taurinas nacionais que vão ser usadas para produzir o boi tropical é a raça caracu, que é a mais conhecida de todas. Que é uma raça taurina nacional adaptada, é um europeu adaptado aos trópicos. Que passou por uma intensa seleção natural. É o crioulo lajeano, também adaptado aos trópicos. Passou por uma intensa seleção natural. Resistente, rústico, adaptado. E é o curraleiro pé duro, a primeira raça nacional. Primeira raça nacional é o curraleiro pé duro. Então todos esses animais estão disponíveis nas melhores centrais de sêmen do Brasil. Já tem sêmen disso aí para vender. Então nós temos aqui as raças brasileiras, brasileiras, nacionais. Que vão contribuir com a formação desse boi tropical. É a raça caracu, a raça curraleiro pé duro, que tem um animal mocho. E a raça crioulo lajeano, que tem um animal mocho. E a raça curraleiro pé duro, que é esse terceiro animal. Então caracu, crioulo lajeano e curraleiro pé duro. As três raças que vão entrar aí para contribuir com a formação do boi tropical. Então o objetivo da Embrapa é formar uma nova raça composta com base nas raças nacionais. E aproveitar para preservar essas raças nacionais. Mas isso aqui é patrimônio genético do Brasil. Isso aqui não pode perder nunca. Isso aqui quase foi extinto. Esses animais quase foram extintos. O crioulo lajeano, o curraleiro pé duro, quase foram extintos. Então é uma forma de preservar esse banco genético adaptado. De 500 anos de seleção natural. E formar uma nova raça com essa base genética. Então formar um boi adaptado aos trópicos, que esses animais têm adaptação aos trópicos. Com bom desempenho ponderal, que seria um bom ganho de peso, um bom GMD. Elevado ao rendimento de carcaça e carne macia. Porque apesar de tudo é um europeu isso aqui. Tem carne macia. Como formar esse boi tropical, pessoal? Me explica aí o cruzamento. Vamos lá. Fase 1 Você vai pegar uma vaca zebu, pode ser nelore, geralmente nelore. E vai usar um touro adaptado brasileiro nela. Que pode ser o caracu, pode ser o crioulo lajeano, pode ser o cordeiro peduro. A raça zebuína pode ser nelore, síndico, zerar. Pega uma vaca zebuína e põe um taurino adaptado em cima. Ou via sêmen ou via monta natural. Vai produzir a F1, a fêmea F1. Meio sangue zebu, meio sangue taurino brasileiro. Na meio sangue você vai jogar um taurino comercial adaptado aos trópicos, que é o cenepol. Cenepol. Na meio sangue você vai jogar um cenepol. Adaptado aos trópicos, com boa qualidade de carcaça. Carne macia. Animal pelo zero, bem adaptado, resistente, rústico. Joga o cenepol na meio sangue. Você já vai ter a F2. Que é 1 quarto zebu, 1 quarto taurino brasileiro e meio sangue cenepol. Na F2 você vai colocar um taurino comercial, um ré de angus, angus vermelho. Para incrementar a precocidade, incrementar a qualidade de carcaça, incrementar marmoreio, qualidade de carne e acabamento de carcaça. Joga um angus, ré de angus vermelho pelo zero. Você vai ter o F3, que é o animal 1 oitavo zebuíno, 1 oitavo taurino brasileiro, 1 quarto cenepol e meio sangue, ré de angus vermelho pelo zero. Aí você vai pegar a fêmea F3 e cruzar com o reprodutor F3, que é o mesmo grau de sangue dela. Está formada a raça. Macho F3 com fêmea F3, vai dar só F3, que é o boi tropical. Que vai ser esse grau de sangue aí. Tá? Então esse boi tropical, qual o grau de sangue dele? 12,5% zebuíno, 12,5% taurino brasileiro, 25% cenepol. Então ele tem 50% de raça adaptada ao calor, que é o zebu, que é o taurino brasileiro e que é o cenepol. 50% de sangue adaptada ao calor e 50% de ré de angus, que vai ser a raça, que vai incrementar o ganho de peso, precocidade, qualidade de carne, marmoreio, uma carcaça bem acabada, precocidade sexual, produção de leite, habilidade materna. Então vamos repetir. Primeiro, um taurino brasileiro na vaca da zebu, pega F1, fêmea F1. Aqui animais, meio sangue, taurino brasileiro, meio sangue nelório. O taurino brasileiro pode ser o cordeiro pé duro, pode ser o criolo lagiano, ou pode ser o animal caracu. Aqui animais, meio sangue. Aqui animais, meio sangue, F1, meio sangue nelório, criolo lagiano. E aqui animais, F1, meio sangue, meio sangue nelório, meio sangue, corraleiro pé duro. E aqui animais, meio sangue nelório, meio sangue criolo lagiano, que é os animais taurinos brasileiros. Depois você vai pegar o cenepol e vai jogar nessa F1. Vai produzir F2. Vai pegar o touro cenepol, que é um taurino adaptado, jogar na F1 e produzir F2. Aqui animais F2, nelório. Aqui são animais F2. São animais filhos de vaca F1, meio sangue. Filhos de animal F1 com o animal, um touro cenepol. Cenepol. Então aqui já é o animal meio sangue cenepol. E já tem um quarto de zebu e um quarto de cordeiro pé duro. Então aqui já são animais F2. Esse F1 aqui, cruzado com o animal, um touro cenepol. Já são as novilhas F2. Produtos do cruzamento entre vacas F1 com cenepol. Macho e fêmea. E na fêmea F2, que é essa aqui, fêmea F2, você vai jogar o ré de ângulos vermelho pelo zero. Pelo animal. Pelo zero. E vai jogar na F2 e produzir o F3. Que aí vai ser o boi tropical. Que vai ser esse animal aqui, um bezerro tropical, desmama com 210 dias de vida, pesando 210 kg de peso vivo, só a pasto. Sem creep feeding, sem nada. Só a pasto. Esse já é o produto aí. Bezerro tropical, desmama com 210 dias de vida, com 210 kg de peso vivo, só a pasto. Em condições aí de Nordeste e região Norte. Então ele tem 12,5% de sangue zebu, 12,5% de sangue taurino brasileiro, 25% de cenepol, 50% de ré de ângulos. Então o grau de sangue é esse aí que eu falei, né? O animal que vai apresentar esse grau de sangue. O que se busca em cada grupo que forma esse boi tropical? O que se busca com as raças taurinas nacionais? Se busca adaptação, se busca resistência a parasitas, adaptação ao clima tropical, longevidade, melhor capacidade para utilizar pasto nativo, pasto de baixa qualidade. Maior capacidade para se deslocar em pastagens, à procura de aguadas. Além de produzir uma carne macia, porque também é um animal europeu. O que se busca com zebuínos, a base do rebanho nacional? Nelore e sim de guzerá. Se busca adaptação, se busca habilidade materna, se busca resistência a écte, endoparasitas, ganho de peso, uma boa produção de leite. O que se busca com cenepol? Um animal adaptado ao calor, com boa carcaça. E o que se busca com ré de ângulos? Precocidade, bom rendimento de carcaça, marmoreio e qualidade de carne. Então, esse é o boi tropical, a nova raça nacional que está sendo desenvolvida pela Embrapa. E aí você vai pegar esse animal aqui com S grau de sangue, cruzar macho com fêmea, matrizes com reprodutores e formar uma nova raça que talvez seja até rebatizada. O nome dela é boi tropical, mas pode mudar de nome. Desenvolvida pela Embrapa Meio Norte. Então, chegamos ao final de mais uma aula, onde eu falei sobre uma nova raça que está sendo criada aqui no Brasil. E é uma opção muito interessante para você incluir as raças taurinas nacionais. De certa forma, você vai ajudar a preservar essas raças taurinas nacionais que quase foram extintas. E são importantes como banco genético para cruzamentos, para a formação de novas raças. Pois tem a genética da adaptação, do calor. Tem a genética para sobreviver a ambientes hostis, a mudanças climáticas, a pouco alimento. Então, a Embrapa viu nesse composto, nesse boi tropical, a importância de inserir esse taurino brasileiro, de forma que esse taurino brasileiro ganhe importância e seja mais preservado, entrando como fonte genética de adaptação. É fundamental preservar essas raças taurinas brasileiras que sobreviveram durante séculos aqui em nosso país, em condições inóspitas e estão até hoje quase foram extintas. Se essa aula foi importante para você, se trouxe alguma informação nova, alguma informação que você não sabia, vai ajudar você a aumentar sua produção ou ajudou a alertar você sobre alguma coisa que você não sabia, então curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa informação com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo essa corrente do bem, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima.